Eu era de Tirapina e mudei para São Carlos em 1961. A minha infância eu vim de dois córregos com 12 anos. Eu morava em Adamantina, vim para São Carlos. Eu nasci em Araraquara, mas vim para São Carlos com dois anos. Esse filme que eu vou contar é um filme que eu assisti quando eu era mocinha. Eu não queria mudar para cá, então meu pai e minha mãe falavam, vamos lá, é bonito. Até que cheguei aqui e estava aborrecida, minha mãe falou, vamos ao mercado municipal. E eu fui. Quando eu cheguei no Largo Santa Cruz, eu achei lindo, eu gostei muito dali. Achei maravilhoso, nessa hora eu já me apaixonei por São Carlos. Ali é um cartão postal para mim. Na minha infância a gente brincava, tinha uma praça no Coreto. A gente gostava de brincar no Coreto, lá no jardim. E a gente brincava e eu praticamente não brincava muito, porque eu era de dormir. Eu dormia no banco e meus irmãos brincavam. E eu quase não saía de casa, mas às vezes ia no matinê, né? Que não é cinema, falava matinê. Então, no matinê ou um pouco na praça, que tinha uma praça perto de casa, né? Mas é mais em casa, porque eu logo comecei a namorar meu marido e casei. São Carlos estava fazendo 104 anos e isso marcou muito pra mim. E eu fui no desfile e achei muito bonito também, porque a primeira vez tinha o Tiro de Guerra, o Colégio de São Carlos, o Jesuíno de Arruda, que eu lembro, vinha a banda de fora. A gente não ia muito, meu pai não deixava, não. Não, meu pai era muito rígido. Então, o que eu conheci da cidade já estava quase tudo certinho, né? Aquele bonde que eu não conheci, que quando eu vim já não tinha mais, né? Então, era ônibus mesmo. Na Bento Carlos, quando eu visitei a catedral e a rua General Osório, o bonde passando, eu achei muito bonito, eu fiquei encantada. Eu gostei muito de São Carlos. Eu amo São Carlos até hoje e eu gosto de ir daqui até lá embaixo para ver as praças, a Praça Largo Santa Cruz, aquelas que tinha no mercado. Brincava na praça, ia lá um pouco, brincava e depois já ia pra casa, né? Porque não era de sair, não tinha lugar pra ir também. A gente ia no Cine Avenida, na matinê. Tinha as meninas, aí passava os morros, os meninos, né? O qual a gente maquerava. E também ia em quermesse, assim. Era a praça da catedral também, que a turma ficava. Era esses lugares, assim. Matineira durante o dia. E quando era cinema, era praia à noite, né? Mas era assim, os mais jovens, ia de dia, né? É um filme que se passou na cidade de Santos. Uma moça, não sei se ela era mãe solteira. Eu sei que ela tinha um bebê e toda tarde ela ia na praia dar uma voltinha com uma criança no carrinho. Eu tinha uns oito anos quando a minha avó me contou uma história. Que tinha um casal que morava no sítio. E um dia ele vinha vindo do serviço e encontrou um gatinho, levou pra casa. E o gatinho rosnava na perna dele, agradava ele. E da mulher notava que ele não gostava. Então o marido achou que ela não tratava do gatinho. Que ela jodiava do gatinho porque era dele. Então, como ele bebia um pouquinho, eles começaram a ter muito atrito, os dois. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, as brigas foram aumentando. Aí um dia ele falou pra ela, olha, se você não cuidar bem do meu gato, eu vou matar você. Falavam que tinha uma noiva que aparecia no jardim. Então já era bem escuro, né? Aí então a gente já ia embora. Eles me acordavam e a gente ia embora. Então a gente tinha tudo que falava, falava da noiva. Que todo mundo tinha... Durante o dia não passava no meio ali do coreto, mas de jeito nenhum. Porque a noiva aparecia. Então tinha morrido de medo de não encontrar a noiva, né? Onde que eu moro é dois coiteirão. É tudo calmo ali. Então as crianças brincam na rua. E as mães ficavam ali em frente. E quando deram umas... quase escurecendo, eu fui chamar os meninos, né? Mas tava mais... a minha vizinha tava lá fora e tinha mais umas meninas, né? Aí ficamos conversando. Aí quando... de repente a gente olha pra um lado assim... O descovoador. Foi indo, foi indo, mas aí foi rápido. Aí quem viu foi eu, meus filhos, né? As vizinhas e foi. Uma tarde ela foi. Ela tava nadando. Ela notou que a onda vinha vindo e ia levando o carrinho embora com a criança. E ela saiu. Saiu pra salvar a criança, mas não deu tempo. Ela morreu afogada também. Aí passou vários anos. E um rapaz da cidade foi num baile de carnaval. Não lembro. Um clube. Um clube. E ele viu aquela moça muito linda. Então ele tirou ela pra dançar. E dançaram as três noites de carnaval. Eles combinaram. E as três noites eles foram e dançaram. Quando era meia-noite, ela ia embora. Ele levava ela embora e ela entrava numa casa. Eu não sei o endereço, né? Levava ela numa casa. Bom, quando foi na última noite, a meia-noite, ela quis ir embora. Mas estava frio. Aí então ele deu aquele... Sobretudo, sabe? O casaco sobretudo pra ela pôr nas costas. E levou ela. Ela entrou nessa casa. Foi muito rápido. Ele... As luzes... Sabe rodar? Ele rodava assim. As luzes acendendo. Tipo num círculo que fala, né? Foi rodando, rodando e foi... Foi indo, foi indo. Sumiu. Foi uma coisa de... De segundo, né? Assim, sei lá. Não lembro. Mas foi que ele apareceu. A gente olhou assim. E ele foi... E como tinha casa que não dava pra ver mais, né? Então... Ela ficou desesperada. E agradava o gatinho. Dava comida. Ele não comia. Aí um dia ele foi caçar. E começou a escurecer. Ele perdeu o caminho. Então ele subiu numa árvore e pensou. A hora que clarear, eu acho o caminho. E vou embora pra casa. Mas aí uma hora ele começou a ouvir umas vozes. À outra hora da noite. Aí quando ele olhou, disse que era um capeta. Recebendo os amiguinhos dele lá pra saber do serviço. Quando ele viu, vinha vindo o gatinho dele. Então ele ficou observando. O gatinho chegou, disse que o capeta falou assim. E você, não faz nada? Ele falou, faço. Mais uns dias o homem mata a mulher. Aí ele ficou desesperado. Aí o gatinho foi embora. Quando foi de manhã, ele foi pra casa. Diz que ela morreu. Parece que no dia do casamento. Não casou. Ela já estava de noiva. Não sei. Então ela contava. É lenda, né? Que contava que a noiva aparecia ali no jardim. E eu morava no quarteirão de baixo. E o meu pai trabalhava na FEPAS, naquele tempo. Na estação do trem, né? E ele saia uma hora da manhã. E ele atravessava a praça. E a gente sempre falava pra ele. Ai, não passa por lá. Por causa da noiva. Não passa por causa da noiva. E uma noite ele chegou em casa. E nós tudo dormíamos. E acordamos. Ele chegou nervoso. Tudo de comprensa. Gina, Gina, Gina. Era minha mãe. Deu água com açúcar pra ele. Porque ele ficou nervoso. Chegou tudo tremendo. Ele chegou. De medo. Acho que viu de verdade, né? E falava pra ela. Ai, todo mundo acordou. Acordamos. Todo mundo, né? De lá. E ele falava. Ai, eu vi a noiva. Eu vi a noiva. Eu vi a noiva. Eu vi a noiva. E todos nós queriam que ele contasse. Conta. Como que foi? Como que viu? O que que era? Como que era? Ai, ela passou na minha frente e saiu correndo e foi embora. Então, nossa. E ai, nós ficamos mais com medo ainda. Então, ai ninguém mais ia na praça. Não ia a lugar nenhum. Por causa da noiva, né? Quando passou a carnaval no outro dia, ele foi na casa que ela entrava. Ele falou, nossa, é muito linda. Eu quero continuar conversando com ela, né? Intenção, namorar, sei lá. Ai, ele entrou e bateu na casa que ela entrava. Ele entrou, ai bateu, veio uma senhora atender. Convidou ele pra entrar. Ele entrou e na sala, na parede, tinha uma fotografia. Ai, ele falou assim, quem é aquela moça? Ela falou, é minha filha. Ela falou, mas eu dancei com ela a noite. Ele falou, onde que ela está? Ela falou, é minha filha e faz dez anos que ela faleceu. Ai, então, ela falou, ela tá na Alameda da Saudade, 113. Ele saiu dali e foi no cemitério, nesse local. E em cima do túmulo estava o sobretudo dele. Eu ouvi no rádio depois, não sei se foi na segunda ou na terça, que o locutor falou, né? Que ligaram, que falaram que viram também lá na Federal. Aí chegou em casa, ele pegou o machado, começou a molar o machado. A mulher ficou desesperada, joelhou no chão, pediu pelo amor de Deus que não matasse ela. Mas ele não falava nada, molava, molava o machado. Aí ele chegou no gatinho e deu uma machadada no gatinho. Deu um estouro e o gatinho sumiu. Aí ele contou pra mulher que aquele gatinho era uma tentação, que estava atormentando a família. Depois daquilo eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando eu via algum gatinho, algum cachorrinho estranho, eu ia buscar o crucifixo e fazer o nome do pai na frente pra ver se era capeta. Contava pra todo mundo que conversava, contava que o meu pai viu a noiva, né? Na escola, meu pai viu a noiva, via a noiva, todo mundo, ai, no jardim. Então, durante o dia, se precisava em algum lugar, não atravessava o meio da, que tinha o coreto ali, a gente atravessava o meio da praça, né? Ninguém passava durante o dia, de medo de ver a noiva durante o dia, se às vezes ela aparecesse durante o dia. Então, a gente sempre contava a história pra todo mundo da noiva, e todo mundo ficava assim, naquele tempo, todo mundo ficava, né? A repercussão do filme fez muito sucesso na cidade, o povo tudo comentava, porque é uma história muito bonita, né? Ficaram contentes, porque nunca viam o disco voador, né? Então, era uma infância saudável. Ia brincar na máquina de arroz, tinha aquele monte de palha de arroz, a gente jogava e se afundava, só ficava com a cabeça de fora. Mas foi bom, uma infância boa, graças a Deus. Eu gostei muito, quer dizer, foi uma novidade pra mim que eu nunca vou esquecer, até a idade que São Carlos tinha, né? Que era 104 anos. E isso eu trago na lembrança até hoje. Élimo. OK. Élimo. 신o. Élimo. Élimo. 8 now. Élimo. Amém. Amém.